E aí, amostradinhos, aqui é mais um vídeo meu e dessa vez estamos aqui de volta no Card Monsters pra jogar Guerra da Guilda Vamos lá, eu vou ver aqui eu acho que é um roxo e um verde ou um amarelo amarelo, vamos ver como é que tá aqui a diferença 116, 64 e esse aqui tá mais garantido então eu acho que eu vou atacar no amarelo, o amarelo tá com menos pontos então, vamos lá vocês já sabem, assim que a gente vai chamar o oponente eu volto a falar com vocês vamos lá, primeiro oponente encontrado logo de cara contra um cara da Helo eu tô ainda jogando com Unwavering Support, né apesar de que eu já tenho o passe com o novo herói com a última habilidade que é muito boa, mas eu vou fazer 3 vídeos desse novo herói, jogando com as 3 habilidades deles diferentes pra gente testar todas as habilidades e testar as possibilidades com as habilidades do herói novo, né, então eu não queria usar a Guerra da Guilda como esse teste como calamidade no centro, né e aí vamos fazer o seguinte, vamos sacrificar isso aqui vamos botar um shieldzinho básico aí na calamidade beleza eu jogo com essa habilidade do herói, né, pra quem não sabe por causa do porco e da armadura, né, que me quebrava muito, né pelo menos é um dos combos que dá pra gente se defender desse combo doido ali, do doido ali, do doença, com eclosão e tudo mais então pra mim, acaba sendo o combo mais interessante agora, o que que a gente pode jogar, velho, eu não queria desperdiçar tanto dano mágico não, velho mas não tem jeito só se eu fizer assim, ó a gente desce você pra cá dá o buff 5, ok e aí a gente desce você aqui que a gente dá menos dano possível em cima de uma carta que não precisava levar tanto dano, né a gente sobrou um de dano só a gente não perde tanto dano assim vamos ver o que que esse cara vai fazer agora aí, ó porco e a armadura, né então assim, ó a calamidade, ela fica imune à doença, né então, aqui no caso, eu só fiz com um dos monstros mas normalmente eu vou colocando dois ou três monstros é pelo menos dois, né com essa habilidade que a minha heroína dá pra eu ficar imune a essa doença e evitar que acontecessem esses danos de eclosão, ó aí no caso, ele não matou, né tá, aí dei azar porque ele dei azar e um pouquinho de sorte também, né porque agora ele não vai matar todo mundo, né mas se eu tivesse com um segundo monstro aqui a primeira troca talvez não ia afetar nenhum dos dois, né teria essa chance ok e aí como, ó ela tá com essa habilidade ela não pega a doença, né então o grande combo provavelmente dele, né do porco com talvez ele ainda tenha focos com o Omni ainda, né que aí é o que me preocupa realmente ok dá os espinhos ela dá toda aquela série de doença doença, doença, doença show vamos lá a gente precisa matar esse porco, velho o quanto antes então vamos fazer assim, ó desce você pra cá porra companheiro desbloqueado ah, velho demorei demais pra jogar deixa eu fechar esse não, não, não eita abri coisa sem querer aí, velho vacilei aqui também vacilei muito aí pelo menos não matou a calamidade, né dá pra dar uma segurada ainda pra próxima rodada show, agora nós temos que tentar matar todo mundo, velho não tem não tem mimimi aqui, velho tem que matar todo mundo ok vai dar 6 a gente vem com você pra cá certo deu 8 aqui ah, o do meio o porco não vai dar pra matar infelizmente, né mas pelo menos os dois da lateral aqui a gente vai levar pelo menos isso show ali a gente leva o porco vai ficar com 9 de vida, né quanto que ele não der ele vai ficar segurando provavelmente a fox com o hominy o tempo todo ou ele não deve ter um dos dois na mão ou ele vai ficar segurando pra em últimos casos acho que daí ela limpa o campo fácil fácil, né então aí, perfeito show eu precisava tirar a calamidade do 1 pra poder me precaver um pouquinho mais mas é ao mesmo tempo é muito arriscado fazer isso vamos lá desce você pra cá desce aqui pra cá uma armadurazinha não droga mas show porco já era perfeito boa ladra fox e o hominy, né como eu havia falado, né e aí agora aí me quebra total, né porque esse combo aí infelizmente não tem o que fazer, né a fox vai bater duas vezes arco e flecha duas vezes pelo menos a fox a gente levou pelo menos a fox a gente levou vai, descarta o equipamento o equipamento ah, era um monstro droga não tinha o que fazer aí não tinha muito o que fazer show vamos lá segunda partida segundo oponente contrário eu troquei de castelo eu fui pro castelo roxo porque o amarelo tava demorando demais pra encontrar um oponente e aí eu decidi migrar aqui pro roxo pra acelerar aí os ataques, né pra se não vai acabar a guerra da guilda eu não consegui atacar nada vamos lá o cara joga com light beam tutorial ou seja ele joga de magia o problema o problema é esse refletir magia que ele botou ali né cara isso complica qualquer um mas tá vamos lá pelo impacto mágico dá pra ir tentando né pelo menos que toda vez que o 1 não der certo ela sempre recupera 1 de vida né então vai demorar mais umas 14 e vou dar até uma tela ui as duas logo de cara tá tranquilo desce você pra cá desce você pra cá o problema é esse velho demora pra vir as cartas a carta que eu preciso levou o dano de volta fazer a outra feiticeira arcana ou a waking agora faz um pouco de falta beleza temos que pensar no seguinte cara todas elas deixa eu sacrificar esse planta aqui não veio o que eu queria desce a sua e pra cá cara olha só a a chave do meu dano aqui foi a última velho que apareceu na minha mão e agora esse aqui apareceu só agora ou seja eu vou dar uma sofrida por enquanto beleza montou o shutter max aí perfeito desce você pra cá e agora começa a diversão vamos lá infelizmente a calamidade não tem dano certo né 100% beleza aí aceitou o dano boa ok hunter e o plesiosauro o dano fica puxa de volta a gente joga você pra cá e sucesso o começo pra ele foi bom né foi ruim pra mim que não vinha o que eu queria né o que eu precisava nem questão do magic shutter gerar algum item que desse doença pra eu poder anular aquele refletir magia ou vinha o magic piercing né que eu precisava veio o magic piercing se a virada de jogo foi absurda né absurda show agora a gente puxa você pra cá porque eu não vou riscar perder você coloca agora vamos jogar o refletir magia em cima dele né doença aqui não vai afetar então beleza show de bola ele não deve ter cara de quem tem magic piercing enquanto isso a minha sui vai recuperando vida beleza vai lá joga uma doença em cima da calamidade não ok e rebate boa mais 3 de dano e vitória garantida boa 1 pelo menos isso né estamos recuperando mas só perdendo nunca é bom vamos lá vamos de novo no roxo que no roxo achou bem bem rápido a partida vamos lá terceiro oponente vamos lá terceiro oponente acho que eu acho que é contra o mesmo cara velho não tenho não tenho certeza não e de novo se for o mesmo cara de novo eu tô na no desastre né porque de novo eu não tenho magic piercing a meu favor logo no começo da partida opa tá também não veio o magic piercing mas show de bola show né acho que é contra o mesmo cara assim só que sem magic piercing de novo no começo da partida bom eu vou arriscar né deixa eu só proteger você aqui opa vamos pro ping pong mágico ah droga levei é pior ah droga aceitou o dano nada bom isso até porque eu não tô ainda com nenhum item de cara é muito ruim isso velho não veio o magic piercing eu tenho que trocar esse cajado de magia aqui pelo outro de pelo shining earth de novo pra botar dois itens de magic piercing não dá assim fica muito ruim demora muito pra vir o item de magic piercing pra poder garantir o dano em cima desses nossa mas aí o cara viajou né porra bicha aí tu me ajudou demais nossa mano aí tu vacilou muito 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 mas vacilou que foi muito velho aí ó aí é tá talvez não me ajudou tanto tanto assim né porque ele ainda vai ter ali aí boa aceitou o dano velho aí boa descarta o item dele de de refletir magia eu esqueci que o magic shot ele ia bater de arc flash pro 2 aqui cara tava contando já que ia cair o impacto mágico os 2 impacto mágico em cima da maria sangrenta do cara né da bloodmary é magia ataca primeiro já dá 6 de dano se os 2 dele acertar eu vou arriscar velho vou arriscar vou vou vamos lá aí boa aí sim velho nossa aí foi bom demais aí eu arrisquei GG velho nossa muito bom muito muito bom isso show agora pelo menos eu sei que o que ele tem de refletir magia já foi velho que é aquelas duas bloodmary agora o resto aqui é só atacar com calma tranquilidade ela vai matar o magic shutter max ele não vai matar a minha carta central ah não é verdade esqueci o magic shutter max tinha refleto de magia boa isso significa que a gente limpa a mesa limpa a mesa limpa a mesa e ainda o mag da destruição descarta uma carta velho show de bola aí boa descarta uma carta show gostei pleciossauro talvez talvez agora o pleciossauro dele seja afetado pelo suelo pelo fato de conseguir dar algum equipamento qualquer para matar ele ali e ganhar um suelo vai para 513 mas isso também não é um problema porque a gente está com os valores aqui bem bem altos 5 6 7 8 a gente desce sui no centro aqui e já era só ali já estava 8 mais 5 da sui 9 10 nossa senhora dá bem de boa da sui ainda cura um pouquinho de vida no magic shutter boa tio tio show 2 1 vamos lá quarto oponente vamos lá mais um oponente encontrado agora contra o crisis da worldwide reserve joga de i'm at spinning 2 provavelmente ele joga de hunter o hunter amarelo e verde não o roxo provável para jogar de i'm at spinning deve ser o hunter e aí é certeza e joga com equilíbrio ainda interessante eu acho que na guerra da iuda o deck verde de equilíbrio é um dos decks que pode ter a capacidade de rodar muito bem dentro da guerra da guilda pelo fato que você já tem uma carta e você precisa passar de turno para conseguir mais cristal para soltar um monstro que não depende de equilíbrio você não é tão prejudicado que já tem um monstro em campo que é o monstro da cor que você escolheu do castelo então o deck verde de equilíbrio é uma boa opção só uma grande opção dentro da guerra da guilda fora ainda que tem essa desgraça essa galinha que no cara desceu custando 3 chega batendo 8 ela está com 2 ainda de buff a parte boa é que ela não mata agora ela mata ela não mata nossa a bicha está com todos os buff de arco e flecha só faltou o perfurante oportunidade tira aqui uma roupa barreira os caras tem tudo tá mas a gente tem que descer agora se preocupar com o seguinte tem que matar essa galinha não tem jeito tem que matar a galinha tá calamidade em questão de dano causado eu vou descer a calamidade pra cá cria mais dano em cima da galinha e desce você pra cá que é mais dano ainda 8 nossa vai dar certinho velho boa dá certinho pra matar a galinha pelo menos essa galinha a gente matou provavelmente ela deve ter mais uma mas pelo menos uma já foi e aí um dos grandes problemas já foi então agora se ele descer mais uma galinha ela só mata o nosso pesquisador interestelar não mata a calamidade pesquisador ou explorador explorador outra galinha provavelmente desceu também com custo 3 é isso aí jogar mais 6 de dano mais 7 de dano arco e flecha com 2 de cristal bem difícil cara bem difícil mais 7 de dano pra poder matar a calamidade o pesquisador o explorador ele vai matar aí não é nenhum grande problema ok perfeito tá novo foco temos que matar de novo a galinha então vamos matar essa galinha 3 sobram quer dizer ficam faltando 8 de dano fazer o seguinte eu vou sacrificar esse shield na busca de alguma outra coisa que não veio o que eu queria veio agora né o que me ajudava pra matar mais uma galinha dele mas tudo bem assim já faz ele repensar pelo fato que vai ter o spike shield em cima da feitice arcana ele vai ter que ser obrigado a descer provavelmente um shield né porque ele vai matar só a calamidade e a galinha dele morre né e ele acha que não deu ah tá deu 11 é ele vai vai matar vai perder a galinha igual né isso não não muda muito pelo menos que ele vai perder a feiticeira arcana por causa do espírito vivo que vai atacar ela ok ah não ativou o shield é verdade quebrou o shield ele não ativa viajei mas tá pelo menos agora o mago da destruição mata a galinha agora a gente só precisa se preocupar 5 6 7 8 nossa falta um vai ficar faltando um de dano preciso de dano velho preciso de dano não vou segurar esse aqui ok pelo menos que o cara pode vir com o hunter né cara aí o foster ace hunter foster bom ele pode ter mais um espírito vivo a quimera e o hunter uh elefante de batalha tá foi bom foi bom ele ter descido isso aí 7 8 9 10 é pra 11 a gente mata aqui né desce você pra cá desce esse aqui aqui desce esse aqui aqui e desce esse aqui aqui beleza aqui a gente mata velho show perfeito recupera um pouquinho da vida foi tá ele tem só um equipamento e mais um monstro na mão o monstro provavelmente é o ace hunter foster que é a elite né tá deu de bandeja a chance da gente vencer né só que agora eu vou jogar um pouquinho diferente eu vou jogar você pra tanker nossa o cara ganhou velho não acredito nisso ai caraca velho ai que droga ia ganhar de qualquer forma né show vamo lá próxima partida contra mais um cara aí com light beam tutorial 2 mas creio eu que vai ser tranquilo né estamos estamos 2-2 péssima participação aí na guilda na guerra aí não vai ser tranquilo o cara começar começar com isso aqui velho expectativa que vai ser tranquilo né expectativa vamo ver se a realidade vai ser igual vamo descer aqui pra ajudar pra matar logo esse mob da destruição né a gente mata o mais rápido possível perfeito ainda vai depender dos 2 golpes dele né pra matar mas aí a gente atira um pouco mais ele fica só com 8 de vida agora e é mais tranquilo da gente matar ok o cara vem com um deck bem diferente velho com cartas diferenciadas baseado completamente no impacto mágico né completamente no impacto mágico que é legal vai dar uma variação de partida aí eu posso descer você pra cá e aí pra dar uma protegida vamo vir pra cá não é aquela protegida monstra mas já ajuda vamo lá boa nossa ficou com um de vida ainda meu deus só ficou com um de vida cara um de ataque e um de vida sacanagem ok ok vampire hunter vampire hunter 178 ele vai matar ele vai matar o mago da destruição né mas a princípio é só isso também joga 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 ele vai matar só o mago da destruição tá aí tudo certo Beleza, e a gente desce Calamidade pro centro e a gente maga, maga, mata o mago da destruição Beleza, o impacto mágico mata ali, a menos que ele vai tancar o golpe de arco e flecha Nossa, ainda bem que eu desci o cajado de voo ali na Calamidade, pra dar o daninho pra garantir Vai que ele tanca o golpe de arco e flecha Vamos lá, meu querido, não demora muito pra jogar, por favor Ele tem 4 monstros e 8 de cristal Ele tem o Vampir Hunter, né, então ele pode ter carta roxa ainda junto Quer dizer, carta azul junto, né, que ele desceu tudo roxo Ah, nossa senhora, velho Nossa, se isso aí não foi um bug visual Nossa, mano, nossa, nossa Vai, só passa o turno Vai lá, não demora pra jogar, dá 10 segundos Ah, 26 segundos de caldão Meu Deus Até mandar um emojizinho pra ele, né Vai, joga logo Joga, joga Ou o cara tá AFK Ou saiu da partida Desistiu Ou tá só Me enrolando Isso aí ainda perde o equipamento, cara Ih, meu Deus Ah, agora deu 17, pelo menos Já dá 10 segundos pra ele, velho Já que ele tá AFK Nossa, aí o cara passa o turno e só perde equipamento, velho Aí, se rendeu Boa 3-2 Vamos pra agora a última partida pra fechar com chave de ouro É a nossa participação aí Se encaixar o oponente, eu volto a falar com vocês A última partida agora é contra o Negri do Latin King Provavelmente é uma partida aí bem, bem tranquila A gente caiu no ranking, velho Nossa, a gente tava em terceiro quando eu comecei a gravar Caímos pra quarto mesmo jogando, velho Então Alguma guilda deve tá subindo e subindo forte aí Eu vou Ele joga de normal day, velho Eu vou passar o turno só A carta da guilda dele tá level 1 ainda Então Nem vou me preocupar tanto Peraí, o cara joga de normal day e tem carta azul Ele deve jogar de hunter De vampire hunter Nossa, mas Nossa Nada a ver, velho Deck nada a ver, cara Nada a ver Vamos descer esse aqui pra cá Show E temos Sui Na jogada Eu vou descer a Sui pra cá Porque ela vai pra 5 de ataque Ela não sobe tanto o ataque dela E não desperdiçamos tanto dano assim Beleza E passamos o turno Foi É arriscado jogar a feitice de arcana aqui no slot 1 É arriscado Mas Eu não quero ficar passando Sufoco como foi As duas partidas contra o tio tio Ali no começo do vídeo, né Então eu quero ir pra matar logo, né Precisa dar mais 3 de dano em cima da feitice de arcana pra matar, né Porque aqui ele vai cair mais 1 dela Mais 3 dele Então vai dar 4 Precisa de mais 3 de dano ainda Precisa ir pra matar A minha carta tank Qualquer coisa eu já puxo ela de volta pra minha mão Na próxima Na minha rodada Se ele não matar E ela já vem pra center Beleza O cara se rendeu Show Partida rápida, velho Isso aí Fechamos aí a participação 4-2 Muito obrigado pra quem assistiu até agora, galera Se você não se inscreveu no canal ainda Se inscreva Ative as notificações Deixe seu like Tamo junto Falows E fui Tchau 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 Obrigado.